Nada do que foi e será, de novo do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem e em ondas tomou mal Comido e pino e pedido Tudo que se vê no ar, igual ao que a gente viu há um segundo Tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa, tudo passa Não adianta fugir, nem em ti, pra si mesmo agora Há tanta vida agora, aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Como uma onda do cara que foi e será, de novo do jeito que já foi o dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem e em ondas tomou mal Comido e pino e pedido O tempo que se vê no ar, igual ao que a gente viu há um segundo O tempo todo no mar Não adianta fugir, nem em ti, pra si mesmo agora Agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Uma, uma, uma